Olá meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais um Respondendo aos inscritos, eu acho que eu vou fazer semanalmente esses vídeos, muita gente gosta, muita gente elogia e o e-mail está repleto de dúvidas, repleto. Mas de novo galera, vamos lá, tem muita gente que está mandando e-mails errados, eu já vi pedido de atendimento, consulta, análise de fotos, não é para mandar para o Spook Responde, é para mandar para o Limpeza de Casas, tem lá gente com muitas dúvidas que não fazem nexo, dúvidas que não fazem jus aos vídeos. Ah tio Spook, tem um espírito na minha casa, o que ele quer? Sei lá, pede uma pizza. Ah Rodrigo, tem uma névoa aqui passando pelo meu quarto, o que é isso? Gente, não é assim que se faz análise, ok? Não é assim, tá? Não vou ficar fazendo análise da casa de vocês dessa maneira, para isso tem e-mails específicos. Então eu tenho deletado muito e-mail que não está sendo direcionado de maneira correta, prestem atenção por favor. Vamos lá, eu separei algumas aqui que eu achei que fossem mais referentes ao que nós temos hoje no canal, mas de novo, eu não vi, a gente vai ver juntos essas perguntas e a resposta vai ser na lata. Vamos lá, Rafael Baeta Neves, Baeta, eu conheci, acho que estudei com algum Baeta. Olá tio Spook, a minha dúvida é a seguinte, alguma pessoa pode mandar energias positivas ou negativas para outras pessoas por meio de pensamento? Parabéns pelo seu trabalho, agradeço, se puder me responder, um abraço. Rafael, existe um vídeo no meu canal chamado Formas Pensamento, tá? Lá atrás o princípio é exatamente de nós criarmos pensamentos ruins ou qualquer tipo de pensamento e direcioná-los para alguma coisa. Geralmente você faz isso sem pensar, você sabia disso? Eu vou te dar um exemplo. Quando você está dirigindo o seu carro, eu aposto que você é menor de idade, mas quando você tiver o seu carro, você vai perceber que a cidade de São Paulo é um lugar péssimo para se dirigir. E constantemente nós xingamos, ofendemos, ficamos bravos no volante e gera uma confusão. Essa confusão mental cria formas de pensamento que direcionamos a todas as pessoas com as quais estão agindo de maneira errada ou achamos que estão agindo de maneira errada conosco. Então no trânsito você acaba jogando essas formas de pensamento para outras pessoas, mesmo que seja na rua, na calçada, no carro. Você automaticamente faz isso. Quer ver uma coisa legal? Para as mulheres do meu canal. Mulher geralmente é a melhor criadora de formas pensamento. A mulher, ela geralmente, eu vou te dar, eu não sei se é machista ou não isso, mas é, esses são pensamentos criados hoje em dia. Mas vamos lá. A mulher sempre se espelha na outra mulher, tá? A mulher fica bonita para outra mulher e não para o seu homem. A mulher geralmente avalia a roupa de outras mulheres. Até porque ela quer consumir aquela roupa, acha que ficaria melhor nela. Então ela olha e fala, nossa, que menina horrorosa com aquele sapato lindo. A menina que está com aquele sapato, geralmente dá dois, três passos, cai e quebra o salto do sapato. Aí a outra fala, ups, caiu porque ela está acima do peso, não é mesmo? Não, caiu porque você jogou uma forma pensamento horrorosa nela, dizendo, esse sapato cabe melhor em mim do que nela. Então as mulheres são espetaculares para lançar formas pensamento, tá? Existe um escritor muito legal que escreveu sobre isso, chamado Liderbider. Ele foi, eu acho que não era padre, mas era um ministro da igreja anglicana, tá? Ele é muito antigo e a literatura do Liderbider é sensacional. E foi o primeiro livro que eu vi sobre formas pensamento. Ele consegue criar os desenhos, cores, formas desses pensamentos. Lembrando, nós estamos falando de uma literatura antiga, tá? Na qual ele teve impressões de como seriam esses pensamentos. Alguns, sim, Liderbider ele acertou, tá? Outros não são muito bem como Liderbider traçava. Mas alguns ele realmente tinha razão. Eu mesmo já vi muitos desses desenhos dentro dos pontos de energia das pessoas. Mel Soares. Olá, Rodrigo, boa noite. Noite, fia. Parabéns pelo presente do YouTube. Mel, é assim, vamos lá. Não existe lugares certos ou errados para você desenvolver sua mediunidade. O que existe é o que é necessário para você hoje. Eu trabalhei nos dois centros espíritas que a gente chama de mesa branca, com a doutrina kardecista e o centro de Umbanda, tá? Eu trabalhei, atendi nos dois, no centro espírita mesa branca. Eu dava passes e fazia-se processo de comunicação com o mundo espiritual. Já na Umbanda, eu incorporava e trabalhava com as sete linhas direto, tá? Foram dez anos na Umbanda. Esses dez anos me renderam muitas histórias incríveis e experiências sensacionais. Mas eu saí do kardecismo porque ele não atendia as minhas necessidades. O kardecismo, ele não explicava direito como deve ser as coisas. Ele age ainda num processo de você ter que fazer uma escolinha para adquirir o seu conhecimento. A Umbanda, ele avalia os seus dons e suas habilidades. E se você já tem propensão para a mediunidade, ele já bota você para desenvolver direto. O kardecismo, ele é mais polido. Ele é mais, ah, você primeiro tem que ler as obras de Kardec. Você vai participar de aulas no final de semana. Você vai desenvolver a técnica do passe magnético. Então, ele tem uma escolinha, tá? Então, tem pessoas que não têm paciência. E eu não tive paciência, honestamente falando. Eu acho que dentro da minha evolução espiritual, eu avancei muito rápido. E eu precisava de literaturas muito melhores do que o kardec estava me propiciando. Então, eu já fui para literaturas mais complexas. Literaturas como Jacob Boemi, literaturas como Liderbider, literaturas como Arthur Powell, que é sensacional. Além dos tradicionais, Cornelius Agripa, Paracelsus, Elivas Levy, Abramelin, que são literaturas mais clássicas. Você tem o escritor do Magos, que também é uma literatura interessante. Os cabalistas, que eu gosto muito. Eu já estudava cabala. Quer dizer, eu estava avançando numa escala de conhecimento que a prática não estava acompanhando. Então, eu precisei desenvolver um equilíbrio entre a minha prática e a minha evolução de conhecimento, tá? Então, vai de cada um. Não existe um lugar certo ou um lugar errado. Existe um lugar que se adeque às suas necessidades naquele momento. Depois disso, você vai procurar outros lugares que complementem o que você sabe. O importante, Mel, é não ficar parada. O importante é não estacionar numa única crença. É buscar sempre evoluir, aprender mais, desenvolver mais as percepções do ponto de vista do kardecismo e da Umbanda, tá? Um skatista aleatório. O nome dele é Gabriel. Olá, Rodrigo. Meu nome é Gabriel Matos. Tenho 15 anos. Vivo no Paraná, na cidade de Cornélio Procópio. Gosto muito do seu canal e quero saber se um animal pode ser possuído por algo obsessor, bestial, demônio e etc. Obrigado pela atenção. Um abraço. Gabriel, primeiro, muito obrigado pela audiência do Paraná, de coração, muito, muito obrigado. Eu, como youtuber, eu não sei até onde eu chego. Eu tenho algumas pessoas que viraram amigos, amigos, como o Max do Japão, tá? Então, eu cheguei até o Japão. Então, pessoas que eu tenho um carinho enorme, por exemplo, na Noruega, tem gente, tem gente na Espanha, em Portugal, muita gente de Portugal. Quer dizer, tio Spook tá chegando no mundo. E eu não imagino a abrangência. Muito obrigado aí ao pessoal do Paraná. Agora, a questão é a seguinte. Eu tenho péssimas notícias pra você, Gabriel. Primeiro, um animal, ele não pode, ele não recebe a questão de obsessores e bestiais. Não, não tem. Eu já tive vários animais. Eu tive três, um, dois, três, quatro cachorros. Nenhum deles teve bestial. Nenhum deles teve obsessores, tá? E eu tenho histórias incríveis desses cachorros. Eu vou colocar tudo nos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Mas, não. Eles não são possuídos, mas eu tenho outra... Eu tenho uma péssima notícia pra você. E pode gerar um desconforto às pessoas do meu canal. Mas eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. É... O mal, a essência do mal, ela consegue olhar pelos olhos de um animal. Por incrível que pareça. E, assim, não joguem os seus bichinhos fora. Não matem seus animais. Existe uma correlação muito complicada. E essa é uma história bem pesada. Mas, assim, eu vou contar também. Eu já testemunhei o mal por meio de um animal. Tá? Não era um lobisomem. Não era nada disso. Mas... Vamos lá. O que realmente impede o mal de adentrar na sua vida de uma maneira tão brutal? Chama-se consciência. Quando você adquire a consciência de quem você é, o que você é, sobre a sua divindade, você exercita a sua divindade e você cria uma resistência pra maldade. Não tô falando de demônios, porque eu não acredito em demônios. E quem contesta isso, escute os 20 vídeos que eu coloquei na playlist sobre o podcast O Diabo Revelado. que é importante vocês escutarem esse podcast. Eu juro pra vocês, vocês não vão se arrepender. A sua consciência é um fator delimitador da essência do mal. A essência do mal não tem forma de demônio, tá? Ela é uma essência. Ela é uma essência, tá? Os universitários já estão aqui. Estão já assegurando que o que eu vou falar pra vocês é tudo real, tá? E só vão me ponderar algumas coisas. Essa essência do mal, ela pode entrar em qualquer universo, ela pode entrar em qualquer mundo, ela pode existir em qualquer lugar, desde que exista um princípio simples e fácil de correlação. O fato da sua consciência existir já é um fato de bloquear em partes essa energia. Porque você vai ter a percepção, você vai ter o seu conhecimento, a sua sabedoria, as possibilidades de bloquear essa existência do mal, fazendo coisas boas, exercitando coisas boas que estão dentro de você. Então, é uma maneira dessa energia aflorar. Muito bem. Um animal, ele não tem a sua consciência. O animal tem uma simples percepção de sua existência. Essa simples percepção de sua existência, que faz ele ter uma percepção de que tem alguém que me dá comida, tem alguém que fala comigo, tem alguém que cuida de mim e que me leva pra passear. Simples assim. O mal, ele pode se aproximar desse cachorro, ou desse gato, ou de qualquer animal. E não é que ele vai assumir, mas ele consegue olhar pelos olhos dessa natureza e olhar pra você. Isso pode. Tá? Mas pra que isso aconteça, Gabriel, são pessoas que o mal precisa ficar acompanhando. E você não é um deles. Tá bom? Nem você, nem a grande maioria dos meus inscritos. Eu, como eu sou um fator de divisor de águas entre o bem e o mal, ou seja, eu consigo arbitrar na existência da maldade perante alguns seres, o mal, ele se faz mais presente ao meu lado. E não significa que o tio Spook vai se tornar uma pessoa má. Não. Mas eu tenho e carrego sempre o estigma que a maldade vai estar sempre me acompanhando pra saber o que eu faço, o que eu como, o que eu visto, aonde eu vou, com quem eu vou, sempre. E toda interferência que eu faço no mundo espiritual, tanto o bem quanto o mal, eles observam. Tá? De novo, tenta entender de uma maneira neutra o que eu falei pra você e falei pra duzentas mil pessoas, mas não julguem os seus animais. Eles são queridos, são amáveis, são seres inestimáveis. Tá? Eles não têm culpa disso. Quem tem culpa é a essência do mal criada pelo próprio ser humano. A Void Prisma Eu gosto que vocês botam um monte de desenhinho maluco e fica tão complicado entender, mas eu acredito que é a Void Prisma, porque não é Void Prisma. Eu, infelizmente, não sei se você já comentou sobre, mas enfim. Existem os Poltergeists, e se sim, eles realmente podem fazer as coisas mexerem. Afinal, precisaria de muita energia para isso, eu acho. Abraço e parabéns pela marca de cento e oitenta e seis mil inscritos. Passamos disso, hein? Estamos com cento e noventa e dois mil. Tá demorando pra chegar a duzentos mil. Chega logo! Vamos, gente! Vamos lá, você não me disse seu nome. É importante colocar o nome, tá? Claro que existem os Poltergeists. Os Poltergeists são as energias espirituais que seriam os espíritos mais zombeteiros, tá? Poltergeist é um nome específico que foi até utilizado em filmes. Nós não utilizamos o termo Poltergeist. Eu acredito que na Europa eles utilizem o termo Poltergeist também, mas aqui não. Aqui a gente usa os obsessores, tá? Os Poltergeists, eles existem, eles são fortes, e realmente, para que eles consigam mexer qualquer objeto, eles têm que ter uma emoção aflorada. É engraçado, tá? Quer dizer que espírito tem emoção? Aqui, ó. Já assopraram? Tem. Espírito tem emoção? Tem. Quer dizer que espírito se dá o direito de emocionar também? Esse balançar a cabeça aqui. Tem. Por que que pareça? É engraçado isso. Ódio é uma emoção. Raiva é uma emoção. Você já viu em alguns vídeos, até mesmo nos meus, quando eu provoco eles. Não é legal, tá? Eu faço porque eu quero que eles atinjam o máximo da energia, para que, de repente, a câmera pegue o EVP Capt. Então, eu provoco essas entidades. Então, eu cutuco, cutuco, eu irrito elas, para que a energia crie mais força. Então, a raiva em si, ela é potencializada. E quando ele potencializa essa raiva, essa ira contra mim, a energia dele fica densa. E quando fica densa, a matéria que está ao redor, ela reflete. Então, você escuta mais estalos, mais barulhos, mais batidas. E aí, está o elemento chave que a gente vê nos vídeos, né? Quando a gente irrita essas energias, começam os estalos. Pau! Pum! Pá! Na casa. Tá? E aí, eles vêm com mais força. E aí, que é o problema. Você irritou, e aí? O que você faz depois? Corre para a casa do Pedrinho? Mais ou menos isso, né? Mas, então, existe, tá? E essa energia só realmente vai mexer na matéria quando ela estiver muito densa. Caso contrário, é uma energia muito sutil que não teria força para mexer em algo. Eu raramente vi coisas mexerem. Eu vou contar lá, novamente nos 50 bilhões de fatos, dois fatos que me assustaram bastante em ações, em minha pessoa e num objeto, tá? Mas aconteceu de verdade, tá? Isso é verdade. Julia Angel. Olá, titio Spooky. Vulgo a mão da... Cadê a caneca? Cadê a caneca? Tá escondido. Meu nome é Julia Angel. Sou de São Paulo. Amo seu canal. Te conheci através do Clone. E desde então, não paro mais de assistir. Eu gostaria de saber como você alcançou sua paz espiritual. Boa. E teve certeza de que Deus existe, que Ele está na sua vida. Estou passando por uma fase de muitas dúvidas em relação ao mundo espiritual. Obrigado por tudo que você faz pela família Spooky Houses. Te amo, bons sustos. Obrigado, Julia. Eu parei, eu fiz aquela pausa porque a sua dúvida me fez lembrar uma situação da minha vida. Eu nunca atingi minha paz espiritual. Nunca. Sabe por que eu nunca atingi minha paz espiritual? Porque tem gente que não me deixa em paz. E não são vocês. Mas tem sempre alguma de outro canal que vem aqui para não me deixar em paz espiritual. Não é mesmo? Ah, manés. Mas vamos lá. Não existe paz espiritual. Tá? Eu acho que você usou um termo que não era o termo correto. Nossa espiritualidade nunca vai ter paz. Por quê? Porque nós sempre teremos uma outra pessoa que vai tirar a nossa paz espiritual. De novo, é aquela velha história que eu sempre falei do monge, né? Onde vai um rapaz até os pés do monge iluminado. Ele pergunta Todos nós somos iluminados? Aí o monge responde Sim. Não, vai. Sim. Não, não é possível. Sim. Não, eu não acredito. Aí ele olha e fala É, realmente. Menos um. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter algo que vai tirar a nossa paz espiritual. A questão que você está se referindo não é a paz espiritual, mas seria a consciência espiritual. como se fosse um nirvana. Ok? A iluminação. Obrigado. Sim, eu já atingi a iluminação. Tá. O que que é a iluminação? Se iluminar significa despertar-se para o mundo. Quando a gente sai da matriz ou da matrix. Né? O que que seria isso? Você descobre quem é você. O que é você. o porquê você está aqui. Qual é a sua função. E para onde você vai. Quando você entende todos os princípios e durante as práticas de meditação você recebe a conexão direta com Deus, você se ilumina. Só que a iluminação ela não é constante. Porque nós estamos conectados aqui e Deus está lá em cima. uma hora essa energia cessa porque nós temos que comer, dormir, trabalhar, tomar banho, fazer milhões de coisas. O exercício da iluminação ele se dá na Terra por outras práticas e eu vou ensinar isso na playlist de Budismo. Quando eu tive certeza de que Deus existe foi desafiando Deus. Aí eu descobri que Deus existe. foi o dia que eu perdi a minha fé. Foi o dia que eu perdi a minha crença. Foi o dia que eu olhei para cima e falei você não existe. Porque eu tinha perdido eu tinha perdido pessoas da minha família eu tinha perdido os meus bichinhos de estimação que morreram. Eu tinha perdido tudo. Tudo. Sabe um momento da sua vida que você é obrigado a se reconstruir? Eu acho que eu me reconstruí umas duas, três vezes na vida para mais. Quando você tem que voltar ao marco zero e falar o quê? Vamos começar tudo de novo. Só que depois da segunda da terceira vez que você levanta o muro da sua casa entre aspas figuramente falando e alguém vem e destrói você senta e fala eu não quero mais brincar disso. E foi nesse momento que eu olhei para cima e falei eu não quero mais brincar disso. E eu nunca me arrependi tanto de ter dito uma frase e aconteceu um fenômeno. mas eu não vou contar aqui o que aconteceu. Eu vou contar no vlog. Foi um erro absurdo. É, mas foi bom. Mas foi bom. Às vezes nós temos que nos reconstruir. na Índia o hinduísmo ele é baseado em três princípios, tá? E é importante quando eu falar de mitologia e mitologia hindu é uma coisa que eu amo de paixão. Adoro. Eu devorava os livros de mitologia hindu. Aqui nós temos o pai, filho e espírito santo. Na Índia nós temos Brahma, Shiva e Vishnu. Mas quem são esses caras, Rodrigo? Brahma constrói. Vishnu mantém, Shiva destrói. Para Brahma olhar e falar reconstruirei. Esse é o princípio. Criador, amor e a destruição. São três a trindade. Mitologia hindu é maravilhosa, eu recomendo todo mundo a entender. Às vezes nós temos a era do caos que seria Shiva ou Shiva, Shiva não é uma mulher, é um homem, para que Brahma olhe e fale eu vou te reconstruir, que seja melhor. Então eu fui reconstruído por Brahma para que ele me fizesse mais seguro, mais forte e dessa vez com uma fé alicerçada dizendo esse é o único pilar que você não pode destruir. Hugo Sakai Knichiwa Kambangwa Oi tio Spooky Primeiramente parabéns mais uma vez pelas conquistas Segundo aposto que esse meio vai lotar de gente com dúvidas Então nem vou ler Minha dúvida é o que é melhor limpeza ou melhorar moral para se livrar dos obsessores Hugo você nunca vai estar livre de obsessores cara nem eu nem você ninguém ninguém os obsessores eles são atraídos por um simples gesto seu de negação ou de não aceitação ou de tristeza ou de mágoa ou de insegurança ou de briga ou de raiva porque eles vão sentir uma energia de correlação para com algo que eles sentiram na última vida deles que ainda estão vagando por aqui Então você sempre vai ter obsessores sempre sempre na sua casa vão estar criaturas andando e saindo eu vou te dar um exemplo tá eu estava gravando um vídeo de análise espiritual essa semana pra essa semana e eu falei putz eu vou fazer uma batelada vou já aproveitar o horário que era uma hora da manhã eu falei vou gravar dois três vídeos em sequência e aí já já me livro das gravações e consigo editar bateram na porta do quarto esse aqui é um quarto que eu tenho só pra gravação tá bateram na porta eu abri tinha uma figura enorme na porta eu juro isso aqui não é uma brincadeira e pra eu jurar é porque cara eu não tenho mesmo o que esconder eu digo hora de dormir são uma e meia da manhã eu nunca dormi uma e meia da manhã eu sempre vou dormir quatro cinco horas da manhã hora de dormir não a criatura que estava na porta eu não sei quem era fez assim pra mim você quem sabe eu falei putz vai entrar alguma coisa e eles tem o direito de entrar e sair das casas eu falei me dá 20 minutos aí eu gravei rápido um vídeo e coloquei o EVP na sala e fui dormir então o que vocês vão ver foi a presença de alguma coisa que entrou realmente e não pode se fazer nada o mal ele tem total liberdade de entrar e sair da casa de quem for se alguém falar não mas eu coloco barreiras é mentiroso não mas eu coloco proteção é mentiroso o mal ele tem total liberdade de sair tanto que pra que eu durma eu só coloco barreira no quarto que é onde ele determina a minha área então chega uma hora que eu não consigo colocar uma barreira na casa porque o mal entra ele entra eu consigo peneirar obsessores bestiais qualquer coisa menos a essência do mal a essência do mal entra com o maior prazer do mundo e entra e fica olhando pra você eu bloqueei o quarto pra pelo menos delimitar dizendo cara eu tô dormindo no lugar onde eu tenho que dormir onde eu me resguardo então aqui é o único lugar que eu vou pedir pra que ninguém entre nem o bem nem o mal eu consegui colocar uma barreira depois que a porta tentou ser forçada várias e várias vezes e eu filmei isso aí ele liberou porque ele falou ok aqui esse quarto eu não vou entrar mas ele entrou em todos os outros cômodos e depois ele foi embora então eu fui avisado de que alguém ia entrar tá a única coisa que eu pedi fosse que o meu quarto de repouso fosse preservado e depois que ele percebeu que existia uma barreira na qual dizia por favor não entra aqui por favor ele consentiu e falou não tudo bem eu não vou entrar mas eu vou te falar que é muito difícil se segurar uma maldade dessa tá então eles entram eles saem eles tem total liberdade de circular tá então não adianta moralmente você não vai conseguir mudar a sua vida então as limpezas elas são sempre necessárias ele fez um adendo aqui já possui uma posição sobre ao meu ver limpeza é bom a curto prazo no sentido de liberar o campo energético da pessoa e assim deixá-la livre pelo menos por um instante de energias negativas de todas as ordens já a melhoria moral caráter da pessoa faz com que se deixe ser alvo para os obsessores assim ao longo prazo se torne muito melhor que a limpeza da sua mente moral e caráter é uma obrigação do ser humano nós não temos nem o que colocar aqui ele deve sempre constantemente melhorar o seu caráter e a sua moral seu bom costume numa sociedade sempre ser um exemplo de ser humano o mal ele sempre vai olhá-lo pode não tocá-lo mas sempre vai olhá-lo sempre sempre tá então a moral é uma obrigação com relação a limpeza que você fala eu sempre faço em mim o autotratamento tá e assim eu faço uma vez por semana uma vez por semana tá e só que assim como eu sou clarividente eu sempre estou vendo eu sempre estou escutando então raramente alguma coisa passa tá mas quando passa eu sinto alguma coisa prendendo em mim aí eu falo pegou Josias Lima Olá Rodrigo desculpe se essa minha dúvida já foi respondida em vídeo mas é que me veio na mente há uns dias atrás eu queria saber quando que o espírito reencarna em uma pessoa quando ainda é um embrião a partir de algumas semanas quando nasce agradeço desde já agradeço desde já e te parabenizo pelo grande trabalho que você faz na vida de cada pessoa que te acompanha você fez eu me livrar de muitos preconceitos criados ao longo do tempo agora estou de olhos abertos e só tenho a aprender fique com Deus abraço Josias 18 anos e moro em Porto Alegre Rio Grande do Sul Josias meu amigo é o seguinte ei perguntinhas viu os universitários também me ajudaram aqui né separar umas perguntas bem casca é todo mundo está sentado então sentem-se quando realmente a sua pergunta é o seguinte não é quando reencarna é quando a alma está preparada para descer e tornar-se o espírito dentro de um embrião essa é a sua pergunta eu vou deixar muita gente histérica a partir de agora a Rosa Cruz traz um estudo que acredita-se que somente no nascimento é que a alma se origina como espírito na criança muito bem eu fui bater na porta de uns africanos e como e questionei a respeito disso eles olharam falaram é o seguinte na África existe um instituto voltado a pesquisas a respeito de nascimento dessas crianças ele tem um foco mas eu não vou falar qual é esse foco esse instituto ele também traz o mesmo conceito de que uma criança quando nasce na África ela passa por um corredor cheio de orixás quando chega no final do corredor ele recebe obviamente a benção de todos três se fazem presentes e esperam essa criança esses três são separados por serem os responsáveis pela vida dessa criança ao longo de sua existência nascem os anjos da guarda não são os orixás de batismo dessa criança a gente chama de orixás de cabeça tá são os que são os tutores legais entre aspas desta criança e que tornar-se-ão objeto de sua fé muito bem só que somente no nascimento é que eles irão se fazer presente mesma ideia terceira ideia judaísmo o judaísmo acredita-se que a criança só vai receber a sua alma quando ela emitir o primeiro sopro ou o primeiro gesto de respiração chamado de rua que é o sopro da vida na hora que tira-se a criança e a criança faz é quando nasce a alma nela por favor eu não estou entrando em critérios de aborto não estou entrando em critérios de machismo feminismo de nada estou falando como é a espiritualidade nesse caso Deus não é machista não é feminista ninguém perguntou sobre aborto para Deus ok cada um aqui sabe o que faz o livre-arbítrio de cada um o critério é é assim que funciona vocês viram o ponto de vista da ordem rosa cruz da umbanda o rito africano tradicional e do judaísmo três vertentes então duvido muito que eles estejam errados Ramon Henrique o Spook como saber o nosso objetivo de vida o objetivo de vida é destruir os exércitos vermelhos ou conquistar a Ásia África e a Oceania ou também pode se colocar como mais um continente a sua escolha sempre a briga vai ser entre Vladivostok Mackenzie ou pode ser o sentido da vida 42 Ramon brincadeiras à parte você nunca vai saber o seu sentido da vida nunca seu objetivo nenhum sentido nada você não nasce com um manual de instrução dizendo Ramon Ramon você vai ser um padeiro você vai fazer tantas entregas de brioche tantas entregas de baguete depois disso você vai se casar ter sete filhos viver com a sua padaria para o resto da sua vida não Deus eu estou estudando medicina ah é não você vai ser padeiro não não se sabe o objetivo de vida de cada um é muito baseado no seu livre-arbítrio é uma pergunta muito filosofal e muito questionável você tem total liberdade de ser o que você quer da sua vida se você quer acabar com a sua vida você acaba se você quer construir uma vida nobre você constrói se você quer casar você casa se você quiser ter filho você vai ter filhos ninguém te obriga a fazer o que você quer você faz o que você quiser se você quiser estragar a sua vida você vai estragar a questão é Deus vai olhar para você e vai falar droga vamos ter que refazer a sua vida cara você errou tudo do começo ao fim e agora o que eu faço? você nunca vai saber esse objetivo eu acho que o melhor objetivo é viver nunca diga não para as coisas da vida essa é uma lição que eu mesmo vi em muitos casos ou cases de pessoas de sucesso as pessoas de sucesso seja o Bill Gates seja o Steve Jobs até mesmo eu vou te falar tem casos sensacionais outro dia eu deixei o YouTube ligado passando vários vídeos enquanto eu estava fazendo edição de vídeos para o canal e caiu no João Soares com alguns programas de entrevista que eu acho legal e teve um cara que ele tinha perdido tudo da vida dele tudo, tudo, tudo e ele resolveu ir para os Estados Unidos tentar a sorte e se ferrou e ele foi dormir no banco do Central Park tá sem nada sem dinheiro sem nada desesperado ele olhou para cima e falou eu não sei mais o que fazer eu vou morrer de repente acho que ele teve um sonho e começou a sonhar com bolsa sonhar com coisas desse tipo e ele começou a catar tudo que ele conseguia pegar de lixo e começou a costurar e ele começou a criar bolsas e malas baseadas no lixo e aí uma jornalista do acho que foi do New York Times ela olhou aquilo e falou cara que legal posso fazer uma matéria a seu respeito? pode e fez uma matéria para ele esse cara está zilionário hoje ele tem várias lojas no mundo todo obviamente que não de lixo mas demonstrando a sua força de vontade ele criou uma moda e essa moda vendeu existem pequenos pequenos impulsos na vida de uma pessoa que fazem com que ele crie objetivos que ele crie vontades que ele crie vida a questão é nunca diga nunca as possibilidades da sua vida nunca deixe de fazer o que você quer fazer obviamente mantendo o respeito a conduta moral aos bons costumes da sociedade e obviamente a temência a Deus mas crie desenvolva aprenda vá buscar conhecimento vá buscar sabedoria a vida é um mar de possibilidades e basta você e a todos vocês que estão me assistindo agora escolherem a possibilidade ir atrás ir atrás é importante vocês desenvolverem a percepção do que é a vida o Osho falava que a vida é uma grande pizza de chocolate e que às vezes nós temos que nos deliciar com essa pizza mesmo sabendo que engorda e que pode te fazer mal mas o momento do prazer é aquele então tenha um momento do prazer de desenvolver aprender criar gerar possibilidades você imagina se Bill Gates e o Steve Jobs não tivessem criado as maiores empresas de computador do mundo o Mac o PC o que seria do mundo o mundo não teria hoje a conectividade que nós temos a possibilidade da informação ser mais rápida e fazer com que vocês tenham já um pouquinho de conhecimento baseado no que vocês leem pela internet sobre as coisas então vocês tem respostas a questão é como vocês colocam essas respostas pra funcionar é isso que vocês tem que aprender que a gente chama de start o gatilho a percepção dizendo eu topo eu vou fazer eu aceito é isso Kaliel Young meu querido Rodrigo muito obrigado tio Spook em vídeo de tabuleiro ouija do clone você comentou sobre criaturas de outras dimensões você poderia falar mais sobre elas sobre as outras dimensões quais as que quais as que leis operam sobre elas um grande admirador olha Kaliel eu não sou um pesquisador de outras dimensões eu acho que assim meu ascendente em toro diz cara fique aqui mantenha o seu pé no chão e se alicerce porque é muito arriscado o acesso a outras dimensões vocês só vão ter quando vocês forem exímios meditadores e tiverem realmente a habilidade de projetar a consciência de vocês e isso são anos e anos e anos de prática de meditação pra conseguir fazer isso tá eu tive pequenos acessos a criaturas de outras dimensões em uma época que eu meditava duas vezes por dia então eu fritava a meditação tá e aí eu vi coisas eu vi coisas eu presenciei coisas mas eu não vou falar aqui eu vou falar no vlog tá mas realmente eu fui visitado por criaturinhas interessantes que são seres celestiais maravilhosos mas que eles simplesmente disseram oi e bem assim mesmo oi e mais nada tá ninguém parou pra jogar truco tarô ninguém veio fazer uma consulta espiritual nada simplesmente olharam deram um sorriso maravilhoso e agradeceram e foram embora tá então assim existem criaturas de outras dimensões claro que existe né existem alienígenas existe a gente não tá sozinho no universo a gente não tá sozinho em outros mundos existem milhões e milhões de possibilidades de consciência sendo projetadas pra tudo que é lugar tudo que é lugar tá a questão é nós não vemos pelo menos nitidamente nós não temos criaturas de outras dimensões aqui né espíritos podem ser considerados criaturas de outras dimensões e aí pode tá mas dimensão o que? espiritual tá os espíritos podem ser considerados criaturas de outras dimensões tá se você considerar que é o estado da matéria então nós temos o sólido líquido e gasoso o mundo espiritual seria o plasma tá mas aí também a gente entra em outros né são fatores por exemplo aí mas enfim tá então assim é existem outras criaturas mas eu não posso falar muito sobre elas porque eu não sou um pesquisador de outras dimensões tá Pati Fuji Rodrigo boa tarde tenho dúvidas em duas questões duas quero fazer uma tatuagem sobre o chakra cardíaco essa tatuagem pode interferir nesse chakra e na energia emitida olha eu fiz um vídeo sobre tatuagens acho que vale a pena você e as pessoas que querem fazer tatuagens dar uma olhada lá tá espiritualidade e tatuagem é interessante acho que vale a pena porque em muitos filmes livros e relatos quando temos contato com algumas entidades elas sempre pedem pela alma da pessoa ou alma de algum ente querido por parte de acordo meu Deus qual a importância da alma para elas nenhuma isso chama-se Hollywood tá é vender algo que você não tem acesso não tem a possibilidade o que é o dom mais precioso que você tem a única coisa que ninguém pode tirar é a sua alma eu lembro que eu assisti um vídeo muito legal do chamado o endiabrado é genial Bran Fraser é isso? é do cara que fez a múmia esse vídeo é muito legal porque ele meio que entre aspas vende a alma para o diabo e aí ele acaba numa cadeia tal e aí vem o que seria Deus que era um cantor de rap usando branco ele olha e fala cara você não pode vender algo que não te pertence e ele tem total razão você não pode vender algo que não lhe pertence a alma não é sua a alma é de Deus Deus é que vai recolher essa alma vamos pensar né você acha que é a alma de vocês? você está emprestado aqui na terra você está meio que alugado você fez um leasing da sua alma tá então você está aqui no tempo usando a quilometragem né tio Spook já passou da quilometragem também mas nós estamos aqui usando a quilometragem da alma vai chegar uma hora que Deus vai falar ih amigão acabou a gasolina recolhe o carro não acabou imagina se o diabo vai ter acesso a sua alma mas a alma não pertence ao diabo nem a você a alma pertence a Deus tá então Hollywood criou essa ideia de me dê a sua alma que é a ideia de arremessá-lo diretamente ao inferno pela sua alma também a igreja tem o dedinho dela aí né sei que somos centelhas divinas e energia universal mas o que eles podem fazer com a alma nada é isso aí adendo parabéns adoro seus vídeos possuem uma excelente qualidade de conteúdo e altamente instrutivo continua sem força e aguardo muitos outros vídeos ok um roll Fernando Oliveira fala Rodrigo é nóis segue minha pergunta para a playlist este caso já tem respondido em vídeo favor ignorar bom se os universitários separaram pois conheci o canal há pouco tempo e não consegui ver tudo ainda tive um professor da escola há um tempo atrás que não sei ao certo se ele era médium ou clarividente não é clarevidente é clarividente mas ele sempre me dizia para evitar ficar postando fotos em redes sociais de viagens ou qualquer outra conquista pois a inveja das pessoas poderia ter criaturas ruins até mim e isso realmente acontece acontece chama-se ladrão tá muitos 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 advogados delegados de polícia quando surgiu o facebook eles vieram ao público dizendo parem de postar fotos que vocês adoram de restaurantes comida casas baladas e tudo mais porque os assaltantes ficam olhando e eles vão atrás de vocês e eles te sequestram porque eles sabem onde vocês estão onde vocês moram o que vocês comem aonde vocês comem e vocês não prestam atenção nisso a molecada adora ah eu tô na escola tira selfie o cara olha e fala já sei onde você estuda e vai te sequestrar não tem a inveja é diferente obviamente todo mundo tem inveja claro que tem todo mundo tem inveja todo mundo inveja um tênis legal um celular legal uma roupa legal um carro carro é uma coisa que todo mundo inveja todo mundo queria ter um baita carrão porque tá associado a poder ter carro ter relógio ter uma carteira legal ter uma roupa legal é poder e poder é uma coisa que as pessoas invejam então é uma sensação horrorosa intrínseca ao ser humano nos dias de hoje todo mundo inveja o que o outro tem existe um ditado budista que é muito muito legal e que eu quero que vocês prestem atenção ok a história é o seguinte olhem pra vocês agora podem olhar no espelho fiquem olhando pra vocês olhem e decorem o seu rosto os seus traços os seus jeitos a forma como vocês falam a forma como vocês agem e olhem pra baixo olhem para os seus pés olhem pros seus pés podem botar o pezão aí pra cima e olhem que sapato vocês estão calçando ele é de vocês ou ele é de outra pessoa é seu né esse sapato é seu então pare de querer calçar o sapato ou tênis de outra pessoa atente-se ao seu sapato ok porque é o que você é hoje segunda pergunta há um tempo atrás fui a um não 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 Fernandão eu vou te complicar há um tempo atrás fui numa casa de né e cara logo que entrei senti uma sensação muito ruim um ar muito pesado inclusive por causa disso não consegui fazer conversando com amigos vi que a maioria já relatou isso tanto neste como em outros gostaria de saber se existem criaturas específicas desse tipo de ambiente quais as suas características rapaz não vou te condenar pela sua busca de um prazer momentâneo e pagar pelo seu prazer momentâneo mas assim as coisas que obviamente estão nesses ambientes são horríveis por quê? no lugar que onde as mulheres da vida frequentam né existem energias negativas de tudo primeiro energia sexual a energia sexual é extremamente cobiçada por obsessores e por qualquer criatura do mundo espiritual por quê? porque é uma energia animalesca é uma energia que faz com que eles consigam se conectar às pessoas porque os pontos de energia ficam abertos e a forma como ela gira alimentam essas criaturas tá todos esses ambientes tem obsessores bestiais criaturas ardilosas gente nojenta tem tudo tudo e a chance de você contrair não só uma doença física tá sem desmerecer as mulheres que trabalham nesse lugar mas obviamente o fluxo de clientes é tão grande que você pode pegar uma doença venérea além da doença venérea que você pega você também pode pegar uma doença espiritual por quê? porque lá existem milhões de criaturas do ambiente das mulheres e dos homens que vão pra lá homens que já tem mulheres que são casadas vão pra lá pra ter outros prazeres homens que estão iniciando a sua experiência sexual já vão pra lá carregando muita meleca tá e é uma troca constante de energias podres ok então você provavelmente levou coisas pra sua casa agora se você sentiu mal cara ó vou te dar uma dica tá Fernandão entrou no lugar se sentiu mal cara vai embora velho isso é uma reação no teu corpo teu corpo físico tá falando cara me tira daqui velho o que eu fiz pra merecer isso eu não quero você tá indo por quê? porque teus amigos tão querendo velho vai achar uma garota legal entra num site de paquera no Tinder o que for vai buscar uma pessoa legal pra você guarde a sua energia pra quem mereça não vai ficar gastando dessa maneira sem desmerecer as garotas que vivem disso ok tá toma cuidado Fernandão eu recomendo você fazer uma limpeza comigo depois hein não sou de ficar oferecendo esse tipo de coisa mas cara você entrou num lugar muito ruim o rapaz que se chama Lord o Lord vamos lá olá Rodrigo sou um grande fã do seu canal você vem me ajudando muito que bom eu tenho uma dúvida sobre o que eu vejo se está relacionado com o mundo espiritual ou só sua minha visão e pregando pés quando estou em lugares onde tem um número maior de pessoas como a sala de aula eu vejo nelas uma energia clara essa aqui foi que vocês separaram e quando elas se mexem fica o rastro dessa energia no lugar e isso poderia estar em relação ao mundo espiritual se sim eu queria por favor que me dissesse o que é toma cuidado tenha certeza que não é uma ilusão de ótica primeira coisa sempre se baseia em fundamentos é uma ilusão de ótica é um é sua visão está cansada é é uma claridade que está refletindo na camiseta que às vezes é branca da pessoa então tenha certeza do que você está vendo se todos esses pontos de razão não se encaixam o que você está vendo é um simples corpo áurico tá mas vamos lá a aura em si ela é mais complexa do que nós imaginamos os chineses eles têm mapas incríveis sobre o corpo de energia ou o corpo áurico que vão além do que os centros espíritas acreditam e que muitos ainda têm a mentalidade fechada a aura é muito dividida em vários pontos e princípios de comunicação externo interno até mesmo com os órgãos a aura é dividida em várias etapas várias camadas uma das camadas que você viu foi uma camada rente ao corpo físico que deve ter mais ou menos ficar uns três três dedos do corpo físico que foi o que você viu que é mais ou menos aqui tá esse daí é um ponto mais simples do corpo de energia que você chegou a olhar ela tem várias cores mas as cores elas variam de acordo com a inteligência da pessoa com a raiva ódio vários sentimentos que ela está tendo tá no caso o que você viu foi só o corpo de energia ou um princípio do corpo áurico muito sutil muito simples muito fácil de ser visto quando a visão está relaxada tá qualquer pessoa pode ver qualquer pessoa pode ver tá nos meus workshops eu ensino a ver isso no canal eu não vou ensinar não vou ensinar isso no canal e nem a ler energias da maneira como eu faço não não vou isso não vai ser aberto ao público tá o corpo de energia é muito simples de se ver é fácil não tem não tem que ser uma pessoa com dons tá existem princípios que levam a essa possibilidade de ver então o que você viu foi o corpo de energia tá esse corpo de energia ele é simples fica perto do corpo físico da pessoa uma das suas camadas e ele tem uma cor tá a cor pode variar de acordo com as emoções da pessoa com o dia da pessoa com as sensações ah tio Spook qual é a cor da minha aura não existe cor da aura a aura ou seu corpo de energia oscila constantemente tá é aquela coisa estou sorrindo recebi uma mensagem seu pai morreu seu corpo de energia já mudou entendeu então nós estamos sendo bombardeados constantemente de emoções de percepções de pensamentos que mudam a cor do nosso corpo de energia ok tá ufa mas eu sei que vocês gostam desses vídeos longos alguns mas esse aqui eu acho que é especial tá então respondendo os inscritos vão ser pelo menos duas páginas de texto aqui de perguntas que foram feitas que eu separei para vocês e eu acho que dá um vídeo bom eu acho que dá um vídeo longo para que a gente possa discutir tudo o que está acontecendo no canal e trazer a vocês um conhecimento maior tá como os vídeos eu não estou abrangendo tanto até alguns pontos eu acabo esquecendo então a gente complementa por aqui tá bom então é isso ufa ainda tem muitas perguntas lá e essas perguntas só vão ser respondidas por vídeo tá não adianta ficar perguntando um monte de coisa lá se eu achar que é factível eu trago aqui tá se eu não respondi a sua pergunta até agora assista os vídeos do meu canal porque provavelmente ela já foi respondida ou ela não faz jus a o Spook Responde você tem que encaminhar para casas assombradas ou limpeza de casas tá bom gente muito obrigado de coração por tudo tio Spook se diverte a gente dá risada e é assim que funciona vamos nos divertir com os vídeos vamos dar risada e espero vê-los nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós